Gilson 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 Mãe 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 Objetivo 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 Shopping 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 Igreja 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 Pugas 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 Vestido 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 Lua 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 Anjo 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 Clima Clima Guirson 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 Mãe 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 VESTIR LUA LUA ANJO ANJO CLIMA CLIMA Poucos 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 Nebuloso 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 Esquerda 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 Lento 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 Cedo 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 Pintura Veículo 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 Dragão 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 Queluroso 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 Quiloroso Aconselhar 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 Poucos Poucos Nubuloso Nubuloso Esquerda Esquerda Lento Lento Cedo Cedo Pintura Pintura Veículo Veículo Dragão Dragão Quiloroso Quiloroso Aconselhar 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 Mensagem 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Perido 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 E atrás E atrás E atrás Ferrovia 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 Advogado 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 Sepultura 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 Círculo 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 Segurança 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 Dinheiro 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 Mensagem Mensagem Com licença Com licença Pared Pared Atrás Atrás Ferrovia Ferrovia Advogado Sepultura Sepultura Círculo Círculo Segurança Segurança Dinheiro Dinheiro Torcer 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 Ciência 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 Cozinhar 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 Neve 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 Deitar 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Imagina 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 Sobrevivência 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 Três Três Indiano 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 Torcer Torcer Ciência Ciência Cozinhar Cozinhar Neve Neve Deitar Deitar Por sorte Por sorte Imagina Imagina Sobrevivência Sobrevivência Treze Treze Indiano Indiano Especial 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 Excelente 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 Árvora 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 Cristo Teve Compla Solta Soltい Solta Solta Seguro 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 Leve 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 Mudança 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 Retorna 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 Qualquer coisa What 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 Qualquer coisa. Especial. Especial. Excelente. Excelente. Árvore. Árvore. Rota. Rota. Solta. Solta. Seguro. Seguro. Leve. Leve. Mudança. Mudança. Retorna. Retorna. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Escolher. 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 Porcento. 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 Eléctricum. 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 Elétrico Suave 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Saltar 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 Poema 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 Salve 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 Escolher Escolher Porcento Porcento Elétrico 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 Suave 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Ao longo Ao longo Lugar 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 Colocar Lugar 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 Salve. Obedecer. 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 Pressa. 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 Informação. 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 Piloto. 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 Natureza. 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 Rocha. 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 Canto. 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 Canto Serviço 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 Poupar 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 Capacete 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 Obedecer Obedecer Presta Presta Informação Informação Piloto Piloto Natureza Natureza Rocha Rocha Canto Canto Serviço Serviço Poupar Poupar Capacete Capacete Ponto 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 Criança 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 Como 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 Selvagem 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 Luta 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 Febre 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 Já 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 Mercado 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 Volta 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 Cumprimentar 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 Ponto 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 Criança 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 Como Como Selvagem 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 Luta 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 Febre 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 Já 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 Mercado Mercado Volta Volta Cumprimentar Cumprimentar Electrónico 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 Pro 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 Senor 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 Impressionar 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 Vender 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 Engenheiro 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado fora Hamburger 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 Comunicar 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 Noites 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 Iutrónico Iutrónico Peru Peru Senhor Senhor Impressionar Impressionar Vender Vender Engenheiro Engenheiro Lado fora Lado fora Hamburger 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 Comunicar Comunicar Noite Noite Teste 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 Shampoo 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 Meio 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 Amarelo 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 Desaporte Sem 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 Presidente 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 Opinião 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 Mover 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 Bolo 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 Teste 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 Shampoo Shampoo Meio Meio Amarelo 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 Passaporte 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 Presidente 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 Opinião Presidente Opinião Leaven 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 Claro 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 Do A Asia 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 C4 Sisky Cheio 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 Caso 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 Legal 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 Logista 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 Evento 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 Tigela 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 Lida 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 Sussurro 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 Claro Claro Azean Azean Cheio 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 Caso 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 Legal 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 Logista 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 Evento 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 Tigela 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 Azean Construir Frame Poder Construir Construir Poder construir As vezes Às vezes Às vezes Às vezes Venha 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 CUNITAS 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 ESCORREGAN 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 Escorregar Cavalo 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 Enquanto 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 Deixei 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 Ter 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 Sorte 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 Construir Construir As vezes As vezes Venha Venha Cunitar 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 Escorregar Escorregar Cavalo 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 Enquanto 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 Deixei 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 Sorte 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 Simbolo 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 Cibonete 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 Ensolearado 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 Bola 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 Mandar 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 Anel 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 Bopped 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 Soldado 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 Ainda 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 Ordem 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 Cibonete Ensolearado Ensolearado Bola Bola Mandar Mandar Anel Anel Popt Popt Soldado Soldado Ainda Ainda Ordem Ordem Resão 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 Violento 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 Mestre 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 Sonolento 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 escorrendo 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 baixa 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 procurar 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 banco 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 você 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 terra 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 razão razão violento violento mestre mestre sonolento sonolento escorrendo 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 baixa 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 procurar procurar banco 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 você 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 terra terra frio 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 RETÂNGULO ESTA NOITE ESTA NOITE EMPRESTAAR IMPRESTAAR E IMPRESTAAR Implorar Mês 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 Seu 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 Rabo 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 Proprietário 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 E Frio 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 Retângulo 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 ESTA NOITE ESTA NOITE EMPRESTAIR 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 MÊS MÊS SEU SEU RABO RABO PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS PROPRIATÁRIO PROPRIATÁRIO Borda 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 Histórico 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 Ocultar 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 Saúde 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 Rosa 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 Perigoso 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 Personagem Sair 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 Máquina 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 Descobrir 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 Borda Borda Histórico Histórico Ocultar Ocultar Saúde Saúde Rosa Rosa Perigoso Perigoso Personagem Personagem Sair Sair Máquina Máquina Descobrir Descobrir Sentir 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 Importante 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 Prejuízo 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 Falhou Falhou Engraçado 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 Clássico 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 Chão 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 Mingai 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 Clube 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 Osso Osso Ouço Ouço Sentir Sentir Importante Importante Prejuízo Prejuízo Falhou Falhou Engraçado Engraçado Clássico 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 Chão Chão Mingai Mingai Clube 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 Osso 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 Plástico 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 Sexo sein Fumaça 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 Significar 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 Diferença 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 Internet 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 Lançar 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 Inventar 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 Difícil 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 Tumscópio 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 Plástico 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 Seco Seco Fumaça 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 Significar 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 Diferença Diferença Internet Internet Engineering Lançar Lançar Inventar Wuhan Lançar Lançar Telescópio Soro 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 Empurrar 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 Relaxar 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 Viagem 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 Cão 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 Rainha Rainha Espaço 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 Branco 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 Cientista 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 Todo o mundo 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 Choro Choro Empurrar 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 Relaxar 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 Viagem Viagem Cão 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 Rainha 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 Espaço Espaço Branco 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 Cientista 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 Todo o mundo Todo o mundo Eu 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 saudável querida querida segredo rir relatório 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 coração 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 vejo 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 corredor 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 surpreendente 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 eu Eu Saudável Saudável Querida Querida Segredo Segredo Rir Rir Relatório Relatório Coração Coração Vejo Vejo Corredor Corredor Surpreendente 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 Exame 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 Estranho 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 Artista 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 Novo 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 Ebalha 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 Cucar 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 Acreditam 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 Masculino 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 Nascermos 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 Tamanho 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 Exame 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 Estranho 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 Artista Estranho Artista Novo 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 Ebalha 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 Acreditam 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 Masculino 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 Nascemos Nascermos Nascemos Tamanho tamanho inseto 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 barato 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 postar 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 manhã 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 nós 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 aguard 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 questionário azul 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 como 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 partida 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 inseto 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 barato 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 postar postar manhã 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 nós 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 aguard 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 Acima, 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 estar, 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 estar. Remédio 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 Nevado 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 Estrangeiro 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 Temperatura 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 Motorista 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Ouvir 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 Tornar-se 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 Acima Acima Estar Estar Remédio Remédio Levado Estrangeiro Estrangeiro Temperatura Temperatura Motorista Motorista Nas proximidades Nas proximidades Ouvir Ouvir Tornar-se 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 Desperdício 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 Esquitário 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 Ampla 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Fábula 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 Perna 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 Ventoso 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 Frente 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 Museu 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 A principal A principal A principal A principal A principal Desperdício Desperdício Solitário Ampla Ampla Meio ambiente Meio ambiente Fábula Fábula Perna Perna Ventoso Ventoso Frente Frente Museu Museu A principal A principal Durante 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 Exposição 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 Local na rede internet Arrojo 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 Programador 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 One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Milho 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 Poluir-se 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Deus 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 Durante Durante Exposição Exposição Local na rede internet Local na rede internet Arrojo Arrojo Programador Programador One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Milho 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 Poluir-se Poluir-se Além disso Além disso Deus Deus Classe 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 Ator 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 Atkins 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 Graphic 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 FACTO ESQUEÇO 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 PACEAR 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 SUBTRAIR 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 CULTAR 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 FRESCO 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 ATTOR HACANCE ALCANCE GRÁFICO GRÁFICO FACTO 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 FRESCO FRESCO FACTO np. NUVEM 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 Lírio 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 Resistente 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 Estrada 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 Bilhete 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 Avião 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 Névoa 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 Refeição Longe 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 Friado 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 Núvem Núvem Lírio Lírio Resistente Resistente Estrada Estrada Bilhete Avião Avião Névoa Névoa Refeição Refeição Longe Longe Friado Friado Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Outro 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 Favorito 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 Nome 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 Fogo 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 Acontecer 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 Obrigado 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 Dentista 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 Velozes 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 Fazer Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Cartão Postal Cartão Postal Outro 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 Favorito 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 Nome Nome Fogo 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 Acontecer 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 Obrigado Obrigado Dentista Dentista Velozes 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 Fazer Compras Fazer Compras Ciclo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Estude 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 Verifica, verifica, verifica. Conjunto, 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 conjunto. Conjunto, conjunto. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Diretor. 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 Orgulhoso. 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 Pagar. 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 Ciclo. Ciclo Em linha Rita Em linha Rita Estude Estude Linha Linha Verifica Verifica Conjunto Conjunto Eu mesmo Eu mesmo Diretor Diretor Orgulhoso Orgulhoso Pagar Pagar Alimentação 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 Tipo 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 Brinquedo 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 Queimar 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 Convite 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Rápido 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 Calendário 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Bravo 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 Alimentação 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 Tipo 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 Brinquedo Brinquedo Queimar Queimar Convite 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 Calendário Brilho do Sol Brilho do Sol Bravo Bravo Honesto 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 Brilhante 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 Buraco 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 Olvum 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 Preders 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 Programa 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 de 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 Uralha 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 Irmão 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 Escritório 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 Honesto Honesto Brilhante Brilhante Buraco Buraco Ovo Ovo Perder-se Perder-se Programa Programa D D D Uralha 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 Irmão 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 Escritório 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Exemplo 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 Biblioteca 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 Parece 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 Lavo 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 Juntos 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 usualmente 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 cidade 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 passar 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 distrito 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 um negócio um negócio exemplo exemplo biblioteca biblioteca parece parece lavo lavo juntos 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 usualmente 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 cidade 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 passar 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 distrito distrito lelic através 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 conhecimento planeta 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 Questão 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 Somente 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 Toque 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 Construção 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 Sopa 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 Precisar 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 Cuidado 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 Inteligente 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 Através Através Planeta 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 Questão 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 Somente Somente Toque 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 Construção 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 Sopa Sopa Precisar Precisar Cuidado Cuidado Inteligente Inteligente Reciclar 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 Lembrar 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 Chevoso 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 Em 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 Tor 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 Adiante 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 Pinista 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 clique, 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 para, para, para. Para, cacar, 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 reciclar, reciclar, lembrar, chavoso, chavoso, em, em, tor, tor, adiante, adiante, pinista, pinista, clique, 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 para, 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 cacar, cacar, balde, balde, balde. Ilha, 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 ilha. Fritar, 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 fritar. Castanho 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 Quadra 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 Diligente 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 Enviar 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 escriturário 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 boa 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 fleas 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 feliz balde balde ilha ilha fritar fritar castanho castanho quadra quadra diligente diligente enviar 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 escriturário escriturário boa 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 feliz 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 aqui 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 tesouras 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 e e e e e e cor senhorita senourita senourita senhorita senhorita sinourita flutuador 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 atividade 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 sombrio 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 local 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 passado 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 sugerir 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 aqui aqui tesouras 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 e e senhorita senhorita flutuador 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 atividade atividade sombrio 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 local 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 passado 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 sugerir 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 rico 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 bambida 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 esturo 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 bem-vinda 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 manter 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 sólido 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 plantar 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 forte 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 aceita 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 Rico. Rico. Bebida. Bebida. Esturo. Esturo. Bem-vinda. Bem-vinda. Manter. Manter. Solidou. Solidou. Plantar. Plantar. Forte. Forte. Aceita. Aceita. Importam. Importam. Esposa. 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 Barulho. 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 Tráfego. 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 Famoso. Famoso. FEMOSO FEMOSO GANHAR 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 FRACO 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 NUBLADO 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 METÁZ 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 É DURÁVEL É DURÁVEL É DURÁVEL É DURÁVEL PRÓPRIUM 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 ESPOSA 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 BARMULHO BARMULHO TRÁFGO 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 FEMOSO 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 GANHAR GANHAR FRACO FRACO NUBLADO 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 METÁZ 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 ADURÁVEL ADURÁVEL PRÓPRIUM 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 NAVE ESPACIAL 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 Sinto-as, 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 voluntário, 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 amiga, 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 todo, 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 desenho animado, desenho animado, desenho animado, desenho animado, caro, 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 introduzir, 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 lição, 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 respeito, 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 nave espacial, nave espacial, simples, simples, voluntário, voluntário, amiga, amiga, todo, todo, desenho animado, desenho animado, desenho animado, desenho animado, caro, caro, Introduzir Introduzir Lição Lição Respeito Respeito